Mbappé foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Real Madrid, em um Santiago Bernabéu repleto de torcedores. Uma grande festa foi preparada no estádio para receber o craque francês, que imitou Cristiano Ronaldo no fim do discurso. O atacante de 25 anos é o novo camisa 9 do time espanhol, número vago desde a saída de Benzema para o Al-Hitiad, da Arábia Saudita, no ano passado. Mbappé fez o discurso em espanhol e agradeceu a torcida e todos os envolvidos. Beijou o escudo do clube, para a euforia dos madridistas, e pediu ao Alamadri vamos, Madrid, do público tal qual Cristiano Ronaldo em 2009. Tenho um outro sonho, de estar à altura da história deste clube, o melhor do mundo. Vou dar minha vida por esse escudo. Estou muito emocionado. Foram muitas etapas para chegar até aqui e estou orgulhoso de ser jogador do clube dos meus sonhos. Não vou falar mais se não vou chorar, declarou Mbappé. Depois do discurso, Mbappé tirou fotos no palco e atendeu os torcedores, jogando bolas para as arquibancadas. Todos os ingressos para o evento foram vendidos. Segundo a imprensa espanhola, foram cerca de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu, público similar ao da apresentação de Cristiano Ronaldo. Em 2009, o seu amor pelo Real Madrid deu força para romper todas as barreiras que te conduziam a este estádio. Você conseguiu seu sonho porque não se rendeu nunca. Sua força de vontade superou todas as dificuldades. Obrigado por fazer um esforço, que muito não faz ideia, para hoje poder vestir essa camisa branca, que é a das 15 ligas dos campeões, declarou Florentino Pérez. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixem seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.